Alô, Império do Sol! Vem nesse clima! Tô dentro, tô dentro, tô dentro! Vamos embora! A chapa vai esquentar Meu sol brilhou, tá no ar Vai pra lançar geral A grande não Trouxe o mar Luz com história e traz pro carnaval A chapa vai esquentar Meu sol brilhou, tá no ar Vai pra lançar geral A grande não Trouxe o mar Busco histórias pra chocar naval Boiá! E encantada Chão do Piniquim E Tupinambá Com a chegada portuguesa São Vicente Na som a se chamar Caminho para o ouro Encantando o europeu Primeira cidade no Brasil a se fundar Mais tarde, o menino lá cresceu Produto de um amor, perfeita química Com rádio no ouvido, em todas as manhãs No carnaval local, tornou-se fã Na treinta às onze, a sambar Ao jornalismo decidiu se dedicar Porinte ano, graveão Os campos na bola, ofício e paixão Em Cuiabá o amor foi conhecer Foi lá também a estreia na TV Porinte ano, graveão Os campos na bola, ofício e paixão Em Cuiabá o amor foi conhecer Foi lá também a estreia na TV Alexandre Mota, mundo afora Também se fez ouvir Um novo desafio foi lançado Então mais um colorado Foi pintando por aqui Conquistando seu espaço no Rio Grande Com seu jeito tão peculiar A fé em Deus Anortear o seu destino Valorizando a família sempre Desde menino A império do sol de cantar Com emoção Na sapatada, vassourada e na coragem Salve moda, voz do vovão A chapa vai esquentar A chapa vai esquentar Meu sol brilhou, tá no ar Vai balançar geral A grande nau Cruzou o mar Cruzou o mar Buscou a história e transformou o carnaval Boia, ó Boia, ó Ila encantada Chão do piniquinho do Pernambá Boa chegada portuguesa São Vicente passou a se chamar Caminho para o ouro encantando o europeu Primeira cidade no Brasil A segunda Mais tarde o menino lá cresceu Do tute no amor Perfeita química O rádio no ouvido Em todas as manhãs Do carnaval o local Tornou-se em vão Na tenda às onze A sambar Ao jornalismo Decidiu se dedicar O corinthiano Gabião Buscamos a bola O piso e paixão Em Cuiabó O amor vai conhecer Foi lá também estreia na TV O corinthiano Carrião Buscamos a bola O piso e paixão Em Cuiabó O amor vai conhecer Foi lá também estreia na TV Alexandre Mota Mundo ao fora Também se fez ouvir Um novo desafio foi lançado Em Tão Mãe do Colorado Foi virando por aqui Conquistando o seu espaço No Rio Grande Com seu jeito Tão peculiar Aperte em Deus A nortear O seu destino Valorizando a família Era sempre Desde milhão A império do sol Te canta Com emoção Na sapatada A voz sonata E na coragem Salve morta A voz do formão A chapa vai esquentar O sol brilhoso no ar Vai balançar Geral A grande nau Cruzou o mar Buscou histórias Do carnaval A chapa vai esquentar O sol brilhou no ar Vai balançar Geral A grande nau Cruzou o mar Buscou histórias Do carnaval A chapa vai esquentar O sol brilhou no ar Vai balançar Geral A grande nau Cruzou o mar Buscou histórias Do carnaval Valeu, valeu, valeu Foi a hora Ai, 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 ai